Olha pessoal, é o bairro de Setúbal no Carnaval pessoal, olha que beleza aqui ó Sábado em Setúbal Olha pessoal, é o bairro de 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 Setúbal Quero ver, tomar umas e outras de cair no vaso Murilinho, ô Murilinho Com a gente vai, 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 vai Vamos passar, vamos fechar mesmo Eu quero que apoie tudo, pessoal Fique tudo no canal